Esta é minha mãe. This is my mother. Aquele carro parece o meu. That car is similar to my car. That car is similar to my car. Esta é a primeira vez. This is the first time. Eu estava indo à biblioteca. Eu sou americano. Eu sou americano. Eu sou americano. Quanto é? Gostaria de aumentar seu vocabulário em inglês dez vezes mais rápido? Conheça agora a Academia do Vocabulário, uma plataforma com várias aulas de inglês 100% focadas em fazer você aumentar seu vocabulário rápido. Diferente dos outros lugares, a Academia do Vocabulário você tem acesso pelo resto da sua vida, ou seja, será impossível você não evoluir no inglês. Para entrar para a Academia do Vocabulário, é só clicar no link na descrição ou no link fixado nos comentários. Te vejo lá. Você fala inglês muito bem. Você fala inglês muito bem. Você fala inglês muito bem. You speak English very well. Você gostaria de comprar isto? Você gostaria de comprar isto? Está pronto? Está pronto? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Com licença. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Você quer ir comigo? Do you want to go with me? 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 Você estuda inglês? Do you study English? English? Do you study English? Do you study English? Não é meu dia. Qual é o teu filme favorito? 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 Em que escola você foi? What school did you go to? What school did you go to? O que você quer fazer? O que você estuda? Qual é o problema? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Qual é o seu nome? Qual é o teu sobrenome? O que você acha? 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 Meu pai é advogado Você gostaria de leite ou água? 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 Você acha que é possível? Do you think it's possible? Do you think it's possible? Do you think it's possible? Onde você gostaria de ir? 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 Onde está? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, você conseguiu pronunciar todas ou apenas algumas? Comente aqui que nós queremos muito saber! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto